Acho que é agora, acho que é agora, hein? Acho que é agora, moleque. Caraca! Foi o Frank. E esse mesmo, esse mesmo. E aí, galera! Beleza de nata com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V. E hoje, galera, mais um videozinho de o que acontece. Dessa vez, vai ser o volume 2, ou o segundo vídeo. Eu já fiz um em outras situações, eu sei que vocês vão pedir, então já vou avisando, né? Seguinte, o que acontece se mudar de personagens em situações perigosas, beleza? A gente mudou de personagem com um personagem dentro da base. Isso é possível, porque dá pra travar as estrelas, depois liberar as estrelas, o livro de procurado. E outras coisas que eu não lembro do vídeo, mas eu sempre vou deixar o vídeo no finalzinho, pra quem não assistiu, terminar de assistir esse aqui, dá uma clicadinha naquele card que fica lá no final. Hoje a gente vai testar algumas coisas aqui, como... É, trocar de personagem quando o tubarão estiver perto, moleque. Bom, vai ser uma... uma... uma das... Não sei se eu... acho que eu... gasguei. Seguinte, a gente já tá aqui em cima do prédio. A gente vai começar trocando de personagem com um avião. Então, eu vou... mudar aqui pro Franklin. Vamos lá, mudar pro Franklin. O Trevor não vai sair daí. Se eu tenho certeza. E... deixa eu ver onde ele tá. Ele tá em casa, né? Agabundo, cara de pau. Galera, se tiver precisando de grana no GTA, online no PC, no Playstation 3, no Xbox 360, Vai lá na CheckMods, planos de até 3 bilhões. Que, obviamente, vai resolver seu problema financeiro pras próximas DLCs ou pras antigas. Em breve, vou trazer um vídeo aí mostrando tudo que eu tenho no GTA online. Eu já... acho que... Eu já fiz das garagens, mas dessa vez eu vou mostrar todas as propriedades, tudo que eu tenho num vídeo só. É... bom, o Franklin já tá aqui. Deixa eu ver se o Trevor ainda tá lá. Ó, o Trevor tá aqui, ó. Ha, ha. O Trevor tá aqui, então... Seguinte, eu vou trocar pro Trevor. O Franklin não vai sair daqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. É... vamos vir aqui. Eu vou pegar esse aqui, abertão. Deixa eu ver se o Franklin tá lá ali. Tá ali aí. Ah, ele não vai sair dali, véi. Não adianta que ele não vai sair daí. Dali. E... vamos subir. Ó, vamos subir. Mais ou menos... Mais ou menos aqui, ó. E a gente troca pra quem? Pro Franklin. Será que ele vai embora? Olha o Trevor ali, cara. Deixa eu ver se é ele mesmo. Tirar uma dúvida. Olha quem tá ali, galera. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele tinha que ir embora, né? Ele tinha que ir embora. E aí, bro. O que eu tô fazendo aí? Caraca, véi. O Trevor é piloto, né, véi? O avião tá... Tá aí andando de lado. Caraca, os helicópteros vão bater. E aí, e aí, e aí? Não vai embora, não? Pô, galera, enfim. Ele se saiu muito bem aí. Em cima de um helicóptero. É... Já que o dirigível tá ali... Vamos tentar subir nele. Será que eu consigo? Em cima? Ficar aqui em cima? Eita. Vamos ver se eu consigo. Olô, consegui não ficar em cima do dirigível. Cadê o... Cadê o Trevor? Deve estar no helicóptero. Olha lá. Eu vou precisar sair por aí. Aí, beleza. É... Cadê, cadê, cadê? Aqui, o dirigível é aqui. O dirigível é aqui. Será que o Franklin tá lá em cima? Ah, o Franklin saiu. Como assim, cara? Onde ele tá? Onde ele tá? Vamos ver, vamos ver. Onde ele foi? Que isso? Ele tá caindo. Vamos ver se a gente pega ele caindo. Cadê, cadê, cadê? Olha, como ele tá em movimento... Ele deve estar mais ou menos aqui, ó. Caraca, mano. Aqui, 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 aqui. Caraca! Nossa, mano! Que isso, cara? Vamos trocar pra ele. Caraca! Vai tá saindo do... 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 Departamento médico. Olha lá! Caraca, moleque! Que loucura! Galera, é que... A gente deu tempo de a gente pegar ele caindo ali ainda. Bom, seguinte. Vamos lá no... No... No mar. E... Troca lá a hora que o tubarão chegar, velho. Pra ver se o tubarão vai atacar os caras. Ó, galera. Como vocês podem ver ali, ó. Coloquei uma plataforma. O Franklin já tá ali em cima. E eu vou ficar aqui na água esperando o tubarão chegar, moleque. Quando ele chegar... Vou trocar para o Frank. Cê tá ligado que... O tubarão é hit-kill, né, mano? Tava pensando em fazer uns duelos aí com personagens com poderes. Será que funciona? Bom, beleza. Vou ficar olhando aqui na parte de baixo. Daqui a pouco o bichão chega, mano. Quando ele chegar, eu volto. Ó, o tubarão tá aqui, galera, ó. Vou trazer ele pra perto do... Do trevoso. Porque ele não tá querendo comer o trevoso. Opa! Aí, 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 aí. Aí, agora complicou. Agora complicou. Meu Deus. Vamos trocar pro Franklin. Cadê, cadê, cadê? Caraca, ali, 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 ali. Meu Deus, ele tá olhando o celular debaixo d'água. Ué, ele veio pra mim, ele veio pra mim. Aí, ó, ó, ó. Ele saiu... Ele saiu do Trevor e veio pra mim, cara. Será que eu consigo... Cadê, cadê? Caraca, aí, 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 aí. Agora veio pra mim, agora veio pra mim. Meu Deus. Ai, vai morder. Ai, meu Deus. Vai morder, vai morder. Ai, 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 vai morder. Acho que na próxima ele morde. Ai, 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 meu Deus. Eu entro aqui. Vamos ver. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Ué. Caraca, quando eu mudo de... O Trevor, cara. Ele tá de pé debaixo d'água. Olha isso. Tá fumando. Aí, aí, aí. Ah, ele veio pra mim, cara. Tá de sacanagem, hein. Ele meio que vem pra mim, tá ligado? Ele entende que... Que como eu mudei de personagem... Ele só funciona quando você tá com... Com um perto, né? Com... Controlando um. Ó, vou trocar por... Coisa de novo. Caraca, o tubarão fica bobinho, maluco. Fica bobinho. Meu Deus. Nossa. Meu Deus, eu vou ser comido. Sai daqui, diabo ruim. Eu vou escolher essa plataforma do Franklin. Que? Ó, os dois na água. Os dois na água. Tá, vamos tomar um drink. Olha o drink que eu vou tomar. Se liga no drink. Caraca, era pros caras aí desesperados agora. Meu Deus. Tubarão vai jantar alguém. Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Cadê ele? Aqui? Nossa, mano. Achei que... Achei que ia pegar o Franklin. Ai, meu Deus. Nossa. Vai dar ruim, vai dar ruim. Ai, meu Deus. Passando bem dos dois. Caraca, vai azedar, vai azedar. Caraca, moleque. Olha onde o bicho tá passando. Ai, 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 ai. Um ele vai levar, mano. Não tem jeito. Um ele vai jantar. Meu Deus. Ai, ai, ai. Vou morrer. Vai, 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 vai. Acho que é agora. Acho que é agora, hein. Acho que é agora, moleque. Caraca. Com o Franklin. Esse mesmo, esse mesmo. Agora, galera. Ai, meu Deus, meu Deus. Caraca, ele tá passando... Rudeando o Franklin, cara. Bom, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Já faz um tempo que eu tô aqui esperando e o Tubarão até agora não atacou. Era pra ele ter atacado, mas acho que pelo fato de eu ter aceitado a sair com o Franklin. Ele tem impedido disso acontecer, mas não se sabe, né? E seguinte, tiver alguma ideia, vai lá no Discord. Fica à vontade pra sugerir vídeos. Até mesmo trazer os três personagens e colocar eles perto do Tubarão pra ver se alguém vai ser atacado. Quem sabe? Bom, vou ficando por aqui. Se você quiser algum outro local, é perigoso aí pra trocar o personagem. A gente trocou no helicóptero, a gente trocou em cima do dirigível. E aqui no... Olha, eu acho que... Ah, não consigo trocar pro Franklin porque a gente tá meio que, tipo, num... Tem como dispensar essa... Eu acho que não dá pra dispensar esse... Esse rolezinho. Acho que não dá. Será que o Tubarão deixa a gente embora? Vem, 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 Frank. Vambora, vambora. Ah, Tubarão. Olha lá, tá vindo, tá vindo. Ah, vai pegar, vai pegar. Caraca, moleque. Ele tá vindo. Olha lá, olha lá, olha lá. Ai, meu Deus. Vai fora, bicho. Caraca, ele tá vindo atrás, véi. Só que eu acho que ele não consegue pegar. Ah, né. Ué, que merda é essa de carro? Nossa, apareceu o carro do nada aqui, véi. Olha isso, mano. Caraca. Galera, já era pra ele ter pegado, já. Se fosse... Acho que se eu estivesse sozinho aqui... Ele já teria me jantado, já. Certeza, cara. Olha o Franklin ali. Nossa. Que imagem linda esse tubarão passando ali, cara. Ai, vai me comer. Que isso, cara. Ele não vai pegar, mano. Ele não vai pegar. Ah, o Franklin, ele afunda-se. Não, galera. Vou ficar por aqui. Esse vídeo já ficou muito longo. Se gostou, já sabe. Clica no gostei. Compartilha. Inscreve aí no canal aí. Obrigado pela moral, pra assistir. Até uma próxima. E o tubarão tá me rodeando. O tubarão tá me rodeando. Ele quer meu corpinho nu. Ele quer meu corpinho nu. E fui!